Paradoxo de Boatstrap. O paradoxo de Boatstrap é uma questão teórica no campo da física teórica que surgiu na década de 1960. Ele se baseia na ideia de que é possível calcular a estrutura interna de um objeto apenas com base em suas propriedades externas, sem conhecer sua constituição interna. O paradoxo se originou a partir da teoria de cordas, que propõe que as partículas elementares são, na verdade, cordas vibrando em espaço-tempo. De acordo com a teoria, as propriedades externas de uma partícula podem ser determinadas pela forma como a corda vibra, mas não há informação suficiente disponível para descobrir sua constituição interna. Isso cria um paradoxo, já que segundo a teoria, para calcular as propriedades externas de uma partícula, precisamos conhecer sua constituição interna, mas, ao mesmo tempo para conhecer sua constituição interna, precisamos conhecer suas propriedades externas. Embora o paradoxo de Bootstrap tenha sido resolvido em parte através do desenvolvimento de novas teorias e conceitos na física teórica, ele ainda é um importante lembrete da complexidade e das limitações da compreensão da natureza. É uma questão intrigante e de grande importância para a física teórica e a compreensão da natureza das partículas elementares e do universo como um todo.